O que é máquina de vendas? Máquina de vendas é uma sistemática de trabalho que regula. Minhas vendas esse mês vai ser tanto. Como que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter que fazer... E aí você vai acompanhar aquilo ali. Alguém vai acompanhar aquilo, ver se tá acontecendo ou não. Então, com isso, o que você faz? Você começa a tirar um aproveitamento muito maior de cada vendedor. Ah, aquele cara que vende 30, 40... Não, cara. Você se trabalhar do jeito certo, você pode produzir 80, 90. Como que é o jeito certo? A estratégia é essa, o jeito é esse. Eu vou te acompanhar pra que você faça isso. Então, você maximiza os números daqueles vendedores acompanhando. E você maximizando os ganhos dele, você vai criar uma métrica que faz parte da máquina de venda, que é uma métrica pra você e o cara ir fazendo isso aqui, ó. Essa curva aqui, ó. Crescendo. Se ele tá crescendo, ele tá ganhando. Ele tá vendo luz no fim do túnel. Opa, peraí, cara. Eu tô ganhando quase 10 pau aqui por mês. Pra que que eu vou abrir meu negócio? Vou ter que aprender a comprar. Vou ter que lidar com o fornecedor. Vou ter que lidar com o funcionário. Vou ter que ligar com entrega. Se aqui eu tô ganhando limpo aqui, tranquilo. Tchau. 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 Tchau.